Vamos fugir Desse lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá Irajá, Irajá Pra onde só veja você Você veja-me só Marajó, Marajó Qualquer outro lugar comum Outro lugar qualquer Guaporé Guaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Que pra onde haja só meu corpo Fui junto com seu corpo Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Marajó Qualquer outro lugar Qualquer Qualquer Guaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Céu azul Todo dia Todo dia de manhã Qualquer outro lugar ao sol Céu azul Céu azul Céu azul